fala aí galera beleza fazer um vídeo rapidinho aqui pelo mostrar uma idéia aqui pra vocês eu não vou mostrar fazendo galera porque é um serviço meio chato demorado e eu fazer e filmar fica meio ruim é mas eu vou mostrar pra vocês aqui já pronto uma serra a serra tico tico que eu fiz através de uma serra de corta ferro serrinha comum essa daqui ela corta só pelo lado só aquela está reto e tem essa azul aqui que é uma serra se eu não me engano é uma serra importada que dá de 10 a 0 nesse está reto e ainda corta pelos dois lados e é mais barato só é difícil de encontrar mas vamos lá olha galera essa essa aqui já foi o que fiz ó essa serrinha aqui a tico tico já foi o que fiz dessa serra aqui é o resto aqui os pedaços aqui o vale cá de pressão que eu usei na nessa bicha que eu fiz aqui a lixadeira o serra tico tico que eu cortei galera com aquele disco bem fininho ó de de corte mesmo aqui é uma serra original da bosta e eu queria ajeitar uma caixa de sominha ali galera com e essa serra aqui ela tem um dentro muito grande ela estraga muito essa madeira aqui para quem já usou sabe que eu tô falando e essa aqui ela tanto vai servir para cortar ferro como vai servir cortar madeira também foi um acabamento bem feito mostrar um pedaço aqui que eu cortei com ela para testar acabamento bem feito você só tem que ter mais cuidado né porque ela é mais fina do que a original da tico tico eu fiz ela menor porque a madeira é estreita e ela sendo menor ela tem menos risco de quebrar né eu vou botar aqui na serra pra você ver testar ela tá aqui a serra ver se eu consigo colocar aqui que eu tô com a mão só aqui mãe desculpem aí algum erro aí porque é assim mesmo né ó encaixa certinho agora que ela tá aí eu vou arrochar aqui vou tentar né peraí eu queria mostrar fazendo galera tava dizer que foi botar outra serra mas seu jeito eu arrochar aqui depois filmar de novo pronto já botei ela no lugar aqui ó arrochei certinho já regulei aqui regulei aqui essa pecinha aqui ela ficar encostada na serra que é onde a serra vai deslizar dentro dela pra não ficar muita folga na serra isso aqui já tem muita folga porque a máquina é velha mas eu vou tentar aqui cortar alguma coisa testar aqui pra vocês verem é bom que eu vou fazer um negócio e testar né deixa eu ver se ele foca aqui se dá nada pronto focou tá aqui a serrinha ó na tico tico ver se eu consigo filmar e cortar aqui um cantinho aqui pra vocês verem ó aqui já foi onde eu cortei um pouquinho vou tentar cortar outro cantinho aqui arredondo pra vocês verem ok Veja aí galera Que acabamento bem feito Perfeito Não precisa nem lixar Olha aí Cortei redondo assim Só para vocês verem que dá certo Mas você pode fazer o corte do jeito que você quiser Valeu aí galera Fiz esse vídeo rapidinho aqui Só para dar essa ideia para vocês Porque o prédio da serra aqui não tinha Uma com dente menor que essa daqui Ela estraga muito a madeira Vamos para uma madeira mais dura Aí aqui Essas serras aqui é usada Mas como essa parte aqui do arceiro O caba não usa muito Essa parte do arceiro aqui Normalmente com a serra velha Ela ainda fica amolada Porque você não usa muito Aí eu aproveitei para fazer com a ponta dela aqui Valeu aí galera Se você gostar dessa dica aí Se inscreva Deixa um like Comenta aí Dá uma ajudinha no meu canal Essa dica simples aí Valeu Para você fazer aí é fácil Você tem outra serra aqui Você vai colocar ela aqui Na posição certa Porque a posição dos dentes da serra tico-tico é para cima Aí você vai caçar um lado aqui Que os dentes ficam do mesmo jeito Você vai botar aqui Na posição que você quiser Em cima aqui Você pega uma caneta Um lápis Alguma coisa Você risca aqui Arrudeando No mesmo formato da serra original E você vai cortando devagarzinho E testando Para ver se está do mesmo tamanho Pode ficar até Esse espaço aqui Até maior um pouquinho Do que a original Arrudeando aqui Porque Ela sempre tem uma folgazinha original Fica mais justo